Fala aí pessoal aqui é Deleher e estou em você no canal com mais vídeos de minecraft né só que hoje é um tutorial como vocês viram aí no início né tá cheio de porco ali dentro velho eu vou ensinar a minha como ser no começo então bora lá então esse sistema que eu estou ensinando a fazer hoje é tipo você tem uma fazendinha de animal né só você não quer que você quer entrar assim pelo portãozinho quando você abre o portão eles saem né tipo você abre e não sai pra fora e você quer fazer isso aqui tipo só pra botar os animais é um sistema que só passa pisa e ele já funciona já lá mano então vocês vão dar esses materiais que estão aqui no baú deixa eu abrir pra vocês verem então só esses materiais aqui uma tocha né só para você iluminar né tá dentro para não crescer imóvel então bora pegar todos esses materiais aqui vamos para o tutorial primeiramente você vai ver que eu faço assim né tipo eu conto assim ó opa eu conto 1 2 3 faço um buraco no chão coloco o bloco que eu quero colocar né assim é alguém aqui coloca alavanca desse lado que eu gosto de colocar sei porque e botãozinho aqui ó desse outro lado aqui ó cadê botão aqui e a pessoa de plate é aqui aí pronto mas você quebra aqui o primeiro nosso avó de lado acampar que ele pode ali ele que dá uma voadinha assim ó opa até morrer se você se dá já então bora tampar esse bode aqui se põe assim um bloco cadê o banco de terra não tem né não vai acabar com o bloco de lã mesmo aí você põe aqui e põe o pistão né assim ó pra apoiar e coloca o bloco verde em cima só pra colocar as partes lá né eu coloquei assim ó como lá né pra mim não confundir vai ser tipo um bloco desse aqui é o erro onde é o caminho pronto agora você faz esse lado do lado de dentro também você quebra um bloco quebra outro bloco coloca o pistão e coloca esse bloco agora vamos fazer o sisteminha de fazer as ligações primeiramente você faz um buraco assim no chão ó embaixo dá pra dar uns lag aqui mano então faz um buraco assim na apressura de plate e coloca uma tocha uma tocha não uma redstone aqui ó pronto já tá funcionando a acho que já fiz uma coisa aqui deixa eu pegar aqui o bloco de terra né porque tá muito ruim aqui pronto aí já tá funcionando o sistema aqui de apressura de plate ó quando eu pisar aqui vai ativar agora vamos arrumar o do botãozinho aqui ó é a mesma coisa só colocar uma redstone assim e pronto já tá funcionando também o sisteminha da do botão ó você bate o botão ele vai ligar agora da alavanca é a mesma coisa também você faz um buraco assim no chão entra no buraco faz um buraco assim e faz assim ó pronto já tá funcionando também o da alavanca quer ver ó o da alavanca sabe que você acha que eu colocar um animal aqui dentro aí você põe um animal aqui ó você vai lá pisa assim no bloco ou entra lá dentro do cicatinho e coloca esses animais ela não serve pra isso o lado de dentro de fora dessa planta não falo de dentro é praticamente a mesma coisa só muda uma coisinha aqui ó é bom repetidor desse lado vai quebrar um bloco assim vai quebrar esse bloco daqui ó peraí esse bloco aqui ó vai passar redstone assim tem que ser assim tá gente senão ela vai ficar com um delay vai ficar ligado vai ficar com um delay vai ficar comigo então a mesma coisa desse lado aqui ó cadê a redstone aqui vai ser igual com redstone aqui o repetidor e passar redstone por aqui por trance pronto já está funcionando também esse outro sistema daqui então como vai funcionar vai funcionar assim ó você vai passar assim ó vai acionar o bloco e o animal opa peraí dei uma bugadinha aqui que eu esqueci de pular vai acionar o bloco você só anda assim dá uma puladinha e entrei pra mim sair eu fiz esse botão aqui pressione o botão peraí errei aqui não cê é burro cara que loucura aqui vai ajudar a noite pronto então vou ver se tá de boa aqui aí cê vai fazer essa parte aqui né pra sair da segunda mão pega o bloco de grama não sei se eu vou te pegar não tá bom deixa eu pegar aqui meu bloquinho de grama né pra tem dois já no horário já tá funcionando o sisteminha também do daqui ó a mesma coisa que o botão cê vem aqui e joga uma redstone assim pra funcionar também tem medo daquela banca é a mesma coisa o pessoal pinga assim ó o negócio e ela está funcionando também pronto agora lá dentro é mais fácil né se você fazer assim ó a mesma coisa quebra um bloco ah pessoal dá pra você fazer também tipo maior né eu fiz assim de 5x9 né pra ficar bom assim 5x9 que eu fiz mas pode fazer o tamanho que você quiser então cê faz assim coloca aqui embaixo coloca um repetidor pra esse lado quebra aqui ó pega a redstone que vai sair daqui e diga ela aqui por trás assim ó já tava funcionando esse lado ó mesma coisa do outro lado aqui ó que vem aqui é um tutorial super fácil esse daqui né é um tutorial básico esse esquema aqui ó é uma máquina que eu inventei tá não culpia de ninguém não essa máquina que eu inventei pra sei lá não tava precisando de fazer uma fazendinha né ah e mais pra fazer uma farm de de vaca hein de comida assada vai ter e tá aí pessoal vamos fazer um teste com os animais agora pra vocês podem conseguir fugir na hora mesma hora tipo vamos pegar aqui a vaca né a vaca é qual a vaca é essa daqui ó vamos dropar esse pistão aqui aqui ó vamos colocar aqui umas vaquinhas né que já tem a de porco ali é que porcar tudo no buraco ali vamos matar eles depois vamos colocar aqui 6 vaca né 3 4 5 6 aí tipo o cara vem aqui vai voar aqui né aí eu venho aqui passo assim vai levantar um bloco eu quero sair agora vem aqui encosta aqui aperta o botão ando pra fora e a vaca não dá pra fugir não e então pessoal se você gostou desse tutorial deixa aí o seu like né pra fortalecer né que eu quero encher essa parte de tutoriais aqui né quero encher eles pra ficar tipo bem legalzinho né ficar com outro tutorial fazer algumas farms aí deixe seu like se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo que vai ser postado agora vou em frente mano vou passar vídeo todo dia agora vai sair um hoje vai sair um amanhã vai sair um depois vou conseguir fazer de primeira esse negócio pera aí não errei ai de primeira segunda não é de segunda né vou colocar essa parede aqui né vou pegar lá em cima assim ó ah não fiz errado velho aí vou cair quer ver vou grudar lá em cima lá vou grudar aqui vou tentar grudar grudei nossa que mentira velho quando o cara é pro né mentira o cara não é pro não mas fazer o que né fazer vamos sair daqui agora e então pessoal se gostou do vídeo aí deixa o seu like né 3 a última vez só a última acho que consigo de novo se não consigo 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 será 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 agora vamos jogar daqui né e então deixa o seu like ui e aí pessoal é o Daliher estou de volta no canal né e hoje vim dar um comunicadinho aqui né no finalzinho do vídeo é porque eu sei que tem algumas coisas que eu falei no vídeo que não deu para entender é porque eu estava com a voz ruim né eu to meio doente então tudo que algumas coisas que eu falei aí né não tudo né algumas coisinhas assim agg porque eu tava um pouquinho sem voz ainda eu tô né sem voz mas desculpa aí pelo erro que eu fiz né mas eu queria gravar para achar o canal sem vídeo né também eu fiz esse negócio aqui ó deixar aberto mano se não for aí eu deixei ah vou fazer né eu gostei isso aqui acho que vocês vão gostar também espero que tenha gostado aí né ah e agora tem um negócio novo no youtube aqui ó que você pode deixar um vídeo um vídeo anterior seu e se inscrever no canal vai aparecer uma bolinha aí do lado superior direito clique nela que é para se inscrever e do lado superior esquerdo vai ter um link de um vídeo meu que eu acho que vocês ainda não viram e muito aí pessoal obrigado por por tudo aí né porque sem vocês o canal não são nada e tchau um jogando de papel aqui vai ficar muito louco o vídeo né então vamos lá aí